Os galos do Independência, um deles, co-coro-có, cantou, né, Fael? E na bancada, todo mundo, ó, pra-pra-pra-pra-pra-tramelou. Ó, gente, adoro o pessoal de Rio de Fora, muito bacana, vem jogando mais ou menos. Sim, então, só dois a um para o Tupi, dois a um para o Tupi. Dois a um para o Tupi. Não, nada a ver, irmão. Um a zero pro Tupi, fala bem alto. Tupi um, galo zero. Tupi um, galo zero. O Luan vai entrar no segundo tempo. Galo, três a zero no Tupi pra deixar a cariocada triste hoje. Galo, três a zero no Tupi pra deixar a cariocada triste hoje. É com você, velho. Deixa eu falar, viu? Podia ter sido de sete, porque se o Fred guarda aquelas ali cara a cara com o goleiro, é de sete pra cima, né? Então você acha que tinha que ter saído mais gol? Podia ter saído mais gol? Ficou satisfeito, né? A gente vai analisar no compacto? Leandro, você quer comentar alguma coisa lá? Não, fiquei satisfeito com a tua ação, mas eu vou deixar pra falar depois sobre a escalação, sobre aquela questão de ter colocado o Casares no início do jogo. E acertou o Luan, né? Parabéns pra você, bancada. Olha só. Olha só.